bom dia a todos a hoje a gente vai falar um pouco sobre densidade e primeiro de tudo quero agradecer ao acássio da minas ouro tá o diego do barba de ouro e junto se junta através de seus conhecimentos através da sua ajuda trouxeram uma balancinha para a gente trabalhar aqui e fazer esse teste de densidade eu não podia fazer esse vídeo sem essa ajuda deles tá bom então é vai ser um vídeo diferente eu vou aparecer pouco quem vai aparecer mais é a dona do show que é a nossa balancinha cedida pelo minas ouro nosso querido acássio a primeira coisa que eu vou falar dela ela é uma balancinha básica para quem está começando a balancinha barata existem balanças melhores no mercado mas porque essa se propõe muito boa tá essa balança se vocês verem aqui marcado aqui na caixinha ela para 200 gramas e 0,01 grama 0,01 grama de precisão tá essa informação não está correta mas eu vou mostrar pra vocês mas como é um produto chinês a gente sabe que eles a china nunca traz uma coisa exatamente precisa certinha tá existe alguns erros aí mas por que a gente quer ela vai servir perfeitamente e para o preço que ela está custando está tranquilamente tá só uma balança custa menos de 100 reais no site minas ouro vou deixar o link para você poder comprar ela vai te atender é uma balança boa apesar de tudo que eu falei aqui é uma balança boa tá e a gente vai usar ela para fazer peso de densidade tá para isso você vai precisar da balança um copinho com água compatível com a balança compatível com a balança eu tive que cortar um pouco um para fazer a adaptação alguns arames alguns arames amostras diversas tá a mesa tá cheia de amostras eu vou pegar algumas tá uma tabelinha de densidade que eu vou tentar deixar no link também esse daqui é do mesmo do gemas de ouro que eu tô usando aqui tá tem um papel para anotação uma calculadora que eu vou usar meu micro que está aqui do lado ok primeira coisa que vocês têm que saber é estar ciente que o cálculo de densidade não é uma coisa precisa eu tenho visto muitas pessoas começando a fazer densidade olhando a tabela de densidade como se fosse uma lei não é uma lei existe uma variação existem vários erros existe erros de equipamento erros de operação erros inerentes até o processo tá a temperatura tem um monte de coisa que pode interferir tá essas tabelas de densidade são feitas para uma temperatura específica tá se você está fazendo ela a 20 graus e o outro está fazendo a 30 graus vai dar diferença existem diferenças e diversas que devem ser levadas em conta então quando você tiver o seu resultado eu sugiro você a ser um pouco flexível na tua análise e usar outros métodos como dureza como a característica é da pedra em geral tá cor tudo isso você leva em conta tá ok então a primeira coisa que você tem que levar em conta é o tamanho da pedra a balança funciona do seguinte modo você tem um botão de liga e desliga vai ligar aqui embaixo você vai ver aqui que tá quilate você mexendo aqui olha você pode trazer para grama grama, onça, esse eu não sei o que que é quilate outro que eu não sei e por último a grama quando a gente está medindo densidade a gente usa grama tá em termos de comparação uma grama dá cinco quilates e o quilate pode ser dividido em dez pontos diamante é medido em pontos pedra lapidados pedra lapidada em quilates e pedra bruta ou a densidade é em grama tá ok você tem um botãozinho que aqui para tarar eu vou fazer um exemplo com uma pedra vão dizer que eu esteja essa pedra seja e eu vou tarar ele zera então quando eu peço a outra pedra é o peso dessa pedra não dessa essa daqui eu excluí isso vai servir na hora da gente botar a água lá ok vou tirar aqui vai ficar negativo e eu vou tarar ok foi tarada a balança tarada é zerar a balança você pode simplesmente ligar e desligar ela de novo que vai fazer a mesma coisa não vou entrar aqui aqui você tem no botãozinho de luz para apagar a luz ou acender a luz a gente vai filmar com a luz acesa e tem um aqui que é pcs que eu não vou entrar em consideração aqui nele tá certo então essa é a balança agora vou mostrar a questão da precisão dela eu falei que tem erros diversos de operação de tudo mais primeiro erro que eu vou mostrar para vocês é quanto ela pesa ele diz que ali tem que andar de 1 em 1 eu vou botar um arrozinho aqui não andou não andou andou 3 está vendo ali 0,03 ó depois mais um mais outro 05 então a precisão dela não é perfeita ela dá pulos tá isso é normal então quando a gente vai fazer densidade de objetos muito leves como esse arroz tá pode haver uma diferença isso é natural toda balança faz isso tá você tem que ter uma balança muito precisa para que ela não faça isso só que em termos de construção e até do às vezes até o alinhamento da mesa pode dar diferença tá aparentemente aqui a mesa parece torta mas não está ela está mais ou menos retinha tá mas dá variações e a gente tem que levar isso em conta tá você na sua casa pode estar usando uma mesa um pouquinho torta e pode estar dando variações segunda coisa que a gente tem que ver o tamanho da pedra para fazer a densidade você tem que usar uma pedra que vai ter que entrar no copo d'água então não pode ser uma pedra muito grande tá essa pedra aqui olha ela tem 77 gramas mas já está grande demais para o meu aparato então não vou fazer a densidade dela vou fazer de outras tá uma dessa também ó muito grande e ela pesa bem mais 125 tá e se ela for maior do que o peso máximo da balança não vai servir então essa balancinha que a gente tem aqui embora seja 200 gramas o limite dela é bom usar sempre até 100 gramas tá certo pedrinhas muito miúdas como essa também vai cair naquele problema da precisão dela qualquer diferencinha que você dê uma pedra muito pequena você pode fazer a densidade só que como ela tem uma a balança não tem uma precisão 100% tem uma variação tá ela vai te dar um erro muito grande então pedras muito pequenas dão erros muito grandes pedras muito grandes te dão outros erros como bater na na superfície do copo e outras coisas então você tem que usar uma balança compatível com o que você está fazendo uma pedrinha dessa talvez seja melhor usar uma balancinha de precisão de pratos tá você consegue uma precisão maior antigamente só se fazia com ela só que a gente tem essa daqui é muito mais prática para as pedras que a gente vai usar normalmente a gente acha no campo pedras desse tamanho tá com alguns centímetros as pedrinhas que são muito miúdas essa eu ainda vou fazer tá ela tem algum tem um certo pezinho aqui e a gente vai usar ela também tá certo agora como é que a gente vai fazer a gente para fazer a densidade a gente tem que primeiro saber a fórmula da densidade densidade é igual a massa sobre o volume tá certo o volume é quanto desloca de água no recipiente tá a gente usa um truque que existe que é tentar medir o volume de água deslocado e para isso você tem que botar a pedra dentro da água sem tocar nas bordas aí você pesa como se você pesasse a água que ficou a máscara se incluiu ali dentro do recipiente isso vale equivale ao volume tá certo é um truque que é usado para facilitar a gente senão você tinha que usar um copinho com um milimetrado e calcular esse volume é muito difícil fazer isso mas com a balança e um copinho d'água você consegue fazer isso tá vamos ligar de novo a balança porque ela depois de um tempo ela desliga isso é normal tá eu vou começar com vocês com essa pedra aqui tá quem não sabe isso aqui é uma turmalina uma turmalina verde primeira medida medir a pedra total deu 13,04 então eu vou botar aqui eu já vou chamar de turmalina que eu já sei o que que é uma balina aí eu vou ter lá 13,04 é o peso dela seca aí eu vou botar a água aqui vou tarar a balança vou amarrar a pedra vou amarrar a pedra com um aramezinho de maneira que ele não solte ela não pode soltar se ela quiser soltar se desce assim ela um pouquinho desse jeito que ela não solta aí você vai mergulhar ela toda dentro da água sem tocar nas bordas nem no fundo e vai pesar você vai perceber que ela vai pesar menos porque você na verdade está pesando a água e ver que o meu balanço da mão leve faz ela variar um pouco mas ela tá ali 4,29 vou tirar você vai ver que ela não vai ficar zerada por quê? porque um pedaço de água ficou na pedra isso vai dar uma variação 4,29 4,29 agora você vai fazer a conta 13,04 divide por 4,29 vamos para a calculadora 13,04 divide 4,29 igual 3,03 3,03 aí você vem na tabela se você tiver com a tabela baixada aí que eu devo bater uma foto e deixar para vocês tá? você vai ver que na faixa dos 3 deve estar a turmalina vou apontar para vocês turmalina 3,02 a 3,26 a 3,26 então tá confirmada a densidade eu podia achar outras coisas parecidas 3,0 você poderia pensar por exemplo damburita mas se você for olhar damburita nefrita ambligonita se você for olhar isso no nos livros você vai ver que são muito diferentes dessa pedra a diferença é muito grande tá? o euclase euclase é muito diferente magnesita tá nessa faixa muito diferente tá? a florita tá acima a florita tá acima a lazurita a cor é diferente cunzita tá acima mas poderia ser feito você quando eu achei 3,03 eu não tenho que olhar só 3,03 vamos botar que eu posso ter uma precisão pra baixo ou pra cima então você começa a procurar lá 2,08 2,09 tá? até 3,10 3,20 dependendo do tamanho da pedra tá certo? essa pedra ela tá ideal para esse serviço aqui que a gente tá fazendo vamos pra outra pedra agora eu vou pegar aqui essa pedra quem não sabe isso aqui é uma amazonita tá limpinha tá? vai me dar uma boa precisão primeira coisa liga e tara tá tarada já vou pesar a pedra nós temos aqui 34,33 gramas vamos fazendo a água primeiro eu vou botar a água aqui voltará ela vou amarrar a pedra vocês vão perceber aqui que ela vai ficar um pouquinho apertadinha a pedra agora vou submergir totalmente ela tá totalmente submersa sem bater 13 eu tô tremendo muito vou tentar melhorar aqui tô dando uma firmeza nela 13,30 mais ou menos vocês viram que ela tá avançando muito tá? se você quiser botar um aramezinho um pouquinho maior pra ver se você consegue segurar melhor ó vamos de novo vamos ver se eu consigo alguma coisa melhor ó 13,30 alguma coisa 13,32 foi o número mais frequente aí 13,32 vocês já viram um erro que é de operação a pessoa tá tremendo isso pode dar um erro se você faz uma base aqui pra pendurar a pedra você elimina um pouco esse erro tá certo? mas eu não vou conseguir filmar se eu fizer isso com vocês tá? mas eu poderia botar aqui uma armação botar pra prender a pedra e ela ficar totalmente submersa mas a gente não vai conseguir filmar no caso vamos fazer o cálculo indo pra balança deixa a pedra aqui pra vocês ficarem olhando a pedra 34,33 34,33 divide por 13,32 13,32 2,57 2,57 2,57 aí você vai pro livro olhando 2,57 eu já achei aqui 2,57 Amazonita 2,56 até 2,58 ela bateu exatamente no centro apesar de todos os erros a gente conseguiu chegar num número bem próximo tá? mas você não confundiria ela essas duas pedras que estão aqui deram densidades muito diferentes você nunca confundiria as duas as duas são verdes tem aspectos diferentes tem aspectos diferentes e a densidade confirmou totalmente a o tipo de pedra vamos pra outra pedra? a pedra mais comum que vocês vão achar por aí é o quartzo aqui eu tenho um quartzo rosa bem limpinho que eu andei formando andei brincando com ela tá? então a gente vai fazer de novo vou tirar aqui lembrando que sempre que você tira a pedra da água o peso fica diferente porque essa pedra tem que vir pra baixo senão vai cair sempre dá diferença por conta do é por conta da água que fica na pedra então dá sempre uma diferença então vamos pegar primeiro a pedra esse quartzo tem dezesseis nove meia dezesseis nove meia quartzo rosa tá feita a primeira medida agora vamos pra segunda vamos botar a água vamos tarar ela vamos botar a armação do arame preso de maneira que ela não caia ó fiz aqui o mesmo truque pra ela não cair e ela caiu então mesmo truque balança continua tarada só que a pedra não quer ajudar pronto ficou e vamos mergulhar ela todinha sem tocar no fundo seis e quarenta foi quando eu consegui parar ela seis e quarenta seis vírgula quarenta e vamos pra calculadora dezesseis vírgula nove meia divide seis vírgula quarenta é igual dois vírgula meia cinco ó de novo cravado mostrar pra vocês feito ao vivo aqui pra vocês mesmo tremendo mesmo sendo velho quartos rosa dois de ponto meia cinco bateu cravado lembrando que não precisa bater cravado um erro é uma coisa comum de acontecer tá certo? vamos testar outra? por exemplo essa pedra pode ser uma hematita pode ser uma limonita pode ser outros minérios de ferro magnetita tá? eu não tô com imã aqui pra testar mas pode ser isso tudo eu acho que eu não vou conseguir ver limonita acho que não tem na minha lista que a minha lista é específica de pedras preciosas mas nesse tipo de mineral é muito importante você ter o minerais assim metálicos a densidade é muito importante porque ela varia muito e os minerais são muito parecidos tá? mas eu vou calcular e depois a gente vai procurar na internet do que que se trata então o mineral misturioso que pesa onze e setenta e um onze e setenta e um vamos tirar botar a água opa botei a água vamos encaixar ele aqui encaixei aqui na minha reserva vamos tarar a balança zeramos ela e agora ela vai pra dentro da água tá vendo as bolinhas da água? tenta tirar elas que elas não vão dar variação 3.79 foi a melhor medida 3.79 3,79 aí a gente vai pra pra calculadora onze vírgula sete um divide por 3.79 ela deu 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 deixa eu ver se eu tenho aqui 3,08 se eu tenho alguma coisa que possa parecer com ela 3,08 3,08 ó na minha lista tem um monte de coisa por exemplo a magnesita não pode ser magnesita de magnésio é um carbonato do clásio né? amuligonita damburita da... eu não tenho nenhuma opção nessa minha tabela aqui por quê? porque isso aqui é uma tabela de pedras preciosas e essa daí não é uma pedra preciosa eu tô indo aqui pro google aqui do lado e eu vou abrir aqui um exemplo vou botar aqui densidade limonita eu acredito que seja uma limonita a densidade da limonita é 4,6 então não é uma limonita uma magnetita vamos ver magnetita vamos ver composição dureza densidade 5.0 alguma coisa também não é essa vai ficar de dever de casa pra vocês tá? você tem um mineral com densidade 3,08 metálico aparentemente de ferro mas relativamente leve que deu aqui na nossa tabela aqui tá? então ó dever de casa e vamos pra outro talvez aqui esse daqui na verdade é uma rocha mas uma rocha de um mineral só uma rocha bem comum que existe vamos calcular ela depois eu digo o que que é então de novo tira a água farmeleiro zera vai ser a nossa última pedra daqui 10.62 10,62 vamos pegar aqui botar aqui tarar ela encaixar a pedra encaixar a pedra tarar e colocar ela 371 3,71 10.62 divide por 3,71 opa desculpa de novo 10,62 divide por 3,71 2,86 2,86 tá? se você for na lista 2,86 2,86 do do remit do e a calcita eu vou mostrar esses dois porque são os dois minerais que podem ser na lista calcita 271 Dolomita 285 Isso é um mármore O mármore é exatamente a mistura dessas duas pedras E ficou exatamente no meio Então você tem mármore que é mais dolomita Você tem mármore que é mais calcita E você conseguiu identificar ele Eu tenho uma calcita aqui purinha Que deve dar certinho em cima da calcita Vamos testar? Disse que era a última, mas mentir Nós temos ainda alguns minutinhos Liga Tara Pesa 22,22 22,22 Fazendo na água Colocando a pedra Presa Equilibrada Purinha Na posição que não caia Caiu Fiz merda Desculpa pelo palavrão Vamos de novo Deixa eu usar dois arames Para ver se fica melhor Um arame Outro arame Taralho novo 8,30 8,30 8,30 8,30 Vamos para a calculadora 22,22 22,22 22,22 Divide Por 8,30 2,67 Aí você vai falar Poxa Paulo Mas 267 não é parecido com o quartzo? É Mas o quartzo não tem a clivagem Lembra que eu falei que você tem que analisar Todas as características 267 é bem perto do 2,71 Teve um erro aí quando a gente calculou Mas está dentro da nossa margem E a pedra tem a clivagem perfeita Em três direções Isso mostra que é uma calcita Eu não precisava fazer a densidade dela Para dizer que é uma calcita Mas a densidade confirmou Que é uma calcita Está certo? Com essa clivagem assim Tem outras características Pode ver Então a densidade Vamos finalizando o vídeo A densidade Ela serve Como um dos parâmetros Para você calcular Mas você não pode Achar que ela É uma coisa única É uma coisa certa Então faça sempre Densidade Dureza E olhe o aspecto da pedra Sempre junte as coisas Está certo? E mais uma vez Agradecer Ao acássio Por ter nos cedido Essa balança É uma balança muito boa Porque ela quer Quem vai trabalhar com pedras Lapidando Pedras de tamanho Normais Quartzo Turmalina Água marinha Ela serve tranquilamente Para trabalhar Tá? Você já vai trabalhar Com diamante Ou com alguma coisa Mais cara Eu sugiro Uma balança Melhor Uma precisão Melhor Mas aí Você tem que ir O próprio acássio Ele deve conseguir Essa balança Para você Está certo? São balanças Para diamante São pedras Muito pequenas Você precisa de uma outra balança Vai ter que usar Um outro reservatório Para fazer A densidade E você não vai poder Confiar na tua mão Porque a tua mão treme Isso daí Dá um erro Enorme Na densidade Tá certo? Então são coisas Que variam Mas se você vai usar pedras Nesse tamanho Que é o que Normalmente A gente pega em campo Ela está Perfeitamente compatível Ok? Muito obrigado Para vocês Um abraço Para o Diego Barba de ouro Lembrando Juntos somos mais fortes Até mais